Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir a chave do depósito em Kanagawa. Então é assim galera, o depósito é esse que tá aqui na frente, vou mostrar aqui a localização onde a gente tá. A gente tá aqui nessa área. E agora pra pegar a chave, vocês vão usar ela aqui, é a chave enferrujada, ok? Pra pegar essa chave, galera, vocês vão vir até essa localização aqui que eu tô mostrando. E vão vir até aqui a ordem pública. Vou mostrar quem é que vocês tem que derrotar na ordem pública. Vou passar aqui pelo lado esquerdo, sem que o cara veja a gente. Então vão ter que derrotar esse carinha que tá aqui, beleza? Derrotando esse, pega a chave, tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto, até o próximo, valeu!